Apesar de Hillary ter indicado que gostaria de esperar até 2015 para anunciar a decisão de concorrer à Casa Branca em 2016, o evento teve gosto de lançamento de pré-campanha presidencial. Hard Choices foca nos quatro anos da ex-secretária de Estado de Barack Obama e revisita eventos como o ataque à missão americana em Benghazi, na Líbia e as relações dos Estados Unidos com a Rússia. Nova York, uma cidade de maioria democrata, foi a primeira parada da campanha de divulgação que vai seguir por várias cidades do país. Antes do lançamento oficial, um milhão de cópias do livro que contou com uma grande estratégia de promoção já tinham sido vendidas.